Marlon Araújo está por aqui para falar, tentar responder a pergunta. Marlon, boa noite. O que é que aconteceu com o CSA? Ontem, rapaz, o jogo estava 0x0. A gente deu aqui o intervalo do jogo e no segundo tempo desandou. É isso? Boa noite. Boa noite, Edson Moura. Todo mundo faz essa pergunta. Se fez como você, assistiu o primeiro tempo, foi para casa, ligou o final do jogo, ouviu para o CSA Futebol Clube, viu um CSA discutindo o jogo, sendo melhor que o América nos 20 iniciais, mas enfrentar uma equipe que joga Libertadores da América, que vem com um treinador que chegou há pouco tempo, que conhece o clube e não perdeu ainda, quando tem a chance faz, tem eficiência, tem a letalidade. De quatro finalizações no alvo, três gols. O CSA finalizou 18 vezes, apenas duas no alvo, no primeiro tempo. E aí visualizou todo o poderio ofensivo da equipe do América para conquistar uma vitória que dá um passo gigantesco a ganhar 3 milhões do PIX, que Edson Moura tanto goste. Pois é, rapaz, o PIX ficou mais distante de alvo. Mais chance, né? Vamos ver aqui. Está lá, futebol tem... Futebol tem uma caixinha de surpresas, já diria o poeta. Vamos conferir aqui com o Bruno Protássio, ele separou para a gente os lances do jogo. O primeiro tempo do CSA foi bom. Aos 10 minutos de fora da área, Gabriel testou o Jailson. O Coelho respondeu no presente que o carné deu nos pés do Everaldo. Olha só, Juninho recebeu no meio e o Erle salvou quase em cima da linha. A partir dos 20 minutos, o América se soltou. Everaldo, Patrick e Paulinho mandaram para fora. O azulão voltou a assustar aos 36 minutos, agora sim com mais perigo. Hernandes soltou o pé esquerdo e Jailson brilhou. A sobra foi do Hernandes, que mandou mais uma, pertinho da trave. Na etapa final, o jogo foi outro. Aos 11 minutos, cruzamento de Paulinho na cabeça de Éder. América 1 a 0. Aos 33 minutos, Carlos Alberto soltou para Juninho, que só rolou para Mateuzinho fazer o segundo do América. Zé Ricardo quase fez o terceiro de cabeça. O CSA só chegou com perigo neste chute de Igor, que balançou a rede, mas do lado de fora. O golpe final veio na cobrança de falta. Pedrinho soltou o pé, a bola desviou na barreira e tirou o goleiro Marcelo Carné da jogada. América 3 a 0. Fim de papo no Ripeleiro. Pois é, Marlon, assim, eu não acompanhei o jogo todo, né? Como eu falei, a gente acompanhou aqui no primeiro tempo, depois eu liguei o carro saindo de casa daqui, quando eu liguei o carro, primeiro gol do América. E depois cheguei em casa, segundo gol do América. E aí? É, vamos mostrar aqui na análise de tarde para tentar o torcedor entender um pouco. Coloca aqui, essa é uma novidade, a escalação do Didira, foi uma das novidades. Sim, você falou ao vivo ontem. Vamos ao vivo ontem. Olha o que é que o Didira... Por que o Didira? O Gabriel mais avançado, olha o Gabriel mais à frente. E o Didira vai flutuar para fazer a jogada característica para gerar espaço. Pode soltar. Olha o Giovanni vai procurar o centro avante. Olha o Didira lá próximo, olha. Para ter essa aproximação. O Didira foi escalado de extremo, para estar aberto aqui pelo lado. E aí ele joga a bola no Gabriel e olha que vai gerar esse espaço, entre o zagueiro e o lateral, para o Rodrigo Rodrigues receber essa bola ou o Gabriel finalizar. O Gabriel tomou a decisão de finalizar, mas o Rodrigo Rodrigues estava livre aqui. Então a escalação do Didira surpreendeu. Foi para fazer essa função aí. Surpreendeu, fez algumas vezes essa função e conseguiu surpreender. Agora o lance do gol. O escanteio curto, olha como o Oswaldo demora a diminuir. A se aproximar, é. E olha aqui que está encaixada a marcação. O Éder vai... Olha lá. E qual é a culpa do goleiro? Isso aqui é marcado. O Cedric está com o jogador e olha para a bola, marca a bola, não marca o setor. E aí o Éder vai lá e cabeceia. A pessoa ficou na bronca, né? Com o Carré, mas não teve culpa. Olha o Juninho aqui no meio campo. Ele vai fazer a diferença e a superioridade numérica de 4 contra 3. Olha, 3. Aí tem 4. O Juninho vai avançar e vai atrair o Hernandes para deixar o Mateuzinho livre. Vai soltar a imagem, olha lá, o Juninho é volante, está dentro da área. Olha o Hernandes, vai nele. Olha lá. Gerou o espaço. Vai nele, mas o rosto já tinha passado aqui. Gerou o espaço para o Mateuzinho ficar só. O Juninho toma a decisão e o Mateuzinho de primeira faz o gol. Dificilmente o CSA fica com 3 só para marcar. O CSA sempre marca com 5. Dessa vez foi vencido e ficou 4 contra 3. Por isso o gol aconteceu com essa facilidade. E agora lembrando que para levar para os pênaltis tem que vencer pelo mesmo placar lá. E para ganhar no tempo normal tem que fazer um 4 a 0. É difícil, é complicado e a gente sabe também a questão da qualidade do adversário. Não dá para a gente dizer, ah, só o CSA errou. Não, o adversário é um adversário muito qualificado, né Marlon? Muito qualificado. Agora é torcer para que o adversário entre no já ganhou. É. Poupe jogadores e ache assim que já está resolvido, mas Wagner Mancini é muito experiente e deve levar a seriedade, respeitar o CSA fazendo o resultado para classificar a próxima fase. Vale sempre ressaltar, o América está disputando Campeonato Brasileiro da Série A, Copa do Brasil, Libertadores. Então não é um time qualquer. É um time muito qualificado e demonstrou a sua qualificação ao ter chance, finalizou corretamente. Letal, foi letal. Letal quando pôde. Não pode, futebol não perdoa quando você tem a chance. Quando o CSA foi melhor, não conseguiu. Você viu aquele chute do Hernandes? A defesa do Jair, isso volta para o Hernandes, a bola passa rente, é o poste. Então o CSA, se sai na frente, poderia ter mudado um pouco da história do jogo. Mas valeu pelo grande jogo por competir, Edson. O CSA não fica atrás, se defendendo para jogar por uma bola. O CSA do Moza pode não gostar, pode não acontecer o resultado, mas ele discute o jogo. Ele propõe, ele vai para frente. E ontem, no que foi para frente, tomou 3x0. Um 3x0 mentiroso. O terceiro gol é um terceiro gol que a bola bate na barreira e tira do goleiro. Mas um placar de 2x0 seria o tamanho do que foi a superioridade. 3x0 dá um A de muita facilidade e não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Agora, Malão, como é que o CSA vai jogar sexto e vai jogar sábado? Me explica isso. Olha, o CSA não contava com a desclassificação. Não contava com a astúcia. Isso, não contava com a desclassificação. E quando estão discutindo lá terceiro lugar, CSA e CRB nem discutem isso. E aí passa. E aí quando passa e ele não classifica, ele tem que fazer isso. E para não sacrificar ainda mais o calendário, o CSA vai jogar contra o Bahia na sexta. Série B. E no sábado vai a Arapiraca enfrentar o Cruzeiro na primeira partida da seletiva da Copa do Brasil. Deve ser o time B. Jogadores que ficarem na suplência, que não jogaram em 90 minutos e mais os que não foram relacionados deverão enfrentar a equipe do Cruzeiro para tentar, assim como fez com o Muricy, conquistar já logo a vaga da Copa do Brasil. Mas são dois jogos, né? São dois jogos. O primeiro lá em Arapiraca e depois em Maceió. E o CRB, o que é que tem na semana? O CRB enfrenta a Ponte Preta no próximo sábado lá no Moisés Ucarelli. Nosso Leandro já está ansioso. Leandro está ansioso, é. Mas eu sou muito mais alagoas e ele também já está entrando. E eu acho que ele já está nesse vídeo também, com certeza. Um abraço, Edson. Um abraço, viu? Valeu. Não nos abandone. Marlora hoje ao vivo aqui no Cidade Alerta Alagoas.